Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer a correção dos exercícios da segunda lista do nosso curso. Então, antes de começar a implementação das funções, lembrando que para efeito de submissão dos exercícios, o comando stacktest tem que compilar sem erro. Então, se eu tentar executar stacktest agora com código fonte vazio, do jeito que vocês recebem, ele vai tentar e vai falhar porque as funções não estão definidas. A gente não tem nenhuma função definida. Então, se você tentar executar stacktest com o código padrão que vem com o repositório, você deve receber vários desses erros aqui de variable not in scope. Então, ele está indicando que a função isEven não foi implementada. E isso vai se repetir com todas as outras funções. Então, o que a gente quer fazer logo no princípio é criar uma definição padrão para essas funções aqui. Então, o que eu posso fazer aqui é copiar essas linhas daqui. Colocar o alinhamento para o comecinho. Pronto. E aqui, eu vou fazer a seguinte edição para todas as funções. Eu vou fazer o nome da função igual undefined. Tá? E eu posso repetir essa mesma edição em todas as linhas. Vou fazer aqui para todas elas. E pronto. Então, uma vez que as funções foram definidas, todas as funções, eu posso executar o stacktest. Ele vai compilar. Peraí, ainda falta que eu comi a letra C. Então, ele vai compilar, só que não vai passar nos testes, porque as funções estão com uma definição padrão chamada undefined, né? Que fala o seguinte. Eu não defini ainda a minha função, mas ela vai existir. Então, para todos os efeitos, ele permite que eu compile, né? Contanto que eu não tente executar essas funções. Aqui ainda vai estar dando alguns erros de compilação, né? Por causa do... Que ele não sabe como... Qual é o tipo de entrada exato do algoritmo, porque ele não foi implementado, né? Então, nesses casos, a gente pode tratar conforme a gente for fazendo cada um dos exercícios. Mas é importante que, logo no princípio, vocês coloquem todas as funções como undefined, né? Vocês viram aqui no VI que é bem fácil fazer isso. Eu não preciso fazer tudo manualmente. No Emax também dá para fazer de forma automatizada. E a partir daqui, você começa a implementar cada um dos exercícios passo a passo, né? Caso vocês entreguem um dos exercícios faltando, contanto que ele esteja como undefined, a gente vai ignorar aquele que deu undefined e corrigir os outros, né? Mas se você não coloca como undefined ou comenta nessa parte aqui de cima, o que vai acontecer é que ele não vai compilar e o nosso corretor automático não vai atribuir nota nenhuma para vocês e a nota vai ser zero. Então, esse é o primeiro passo que vocês têm que garantir. Então, vamos começar com a nossa lista de exercício, né? O primeiro exercício, ele fala o seguinte. Faça uma função em taggers de primos que recebe uma lista de inteiros e retorna uma lista de inteiros com os números primos contidos na lista original, né? Então, basicamente o que eu quero fazer é o seguinte. Eu tenho essa lista aqui, eu tenho essa função em tagger de primos que recebe uma lista de integer e devolve também uma lista de integer. só que essa lista, né, ela tem que, vão ter somente os valores primos. Então, eu recebo uma lista xs e eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu vou gerar uma lista com todo x tal que x vem de xs e x é primo. Agora, basta eu definir a minha função é primo. Então, a minha função é primo recebe um valor x, né? E ele vai comparar o seguinte. Se os valores divisíveis os divisíveis por x os valores em que x é divisível por esses valores a lista desses valores tem que ser igual a 1 e x, né? Então, qual que é o conceito de primo? O conceito de primo é o número primo é dito primo se ele é divisível por 1 ou por ele mesmo. Ou seja, a lista de valores de 1 até x dos valores que são divisíveis tem que ser somente 1 e x. Então, é só isso que eu tenho que fazer. E agora, definindo, né? A minha lista divisíveis vai ser a lista de y tal que y vem de 1 até x e x é divisível por y, né? É somente isso que eu tenho que fazer. eu posso, inclusive, pedir aqui para ele me dar a assinatura, né? Então, a assinatura recebe um valor inteiro e devolve um boleano indicando se ele é primo ou não e está feito, né? Então, basta verificar. Essa implementação de primos é interessante porque no caso em que ele encontra um número divisível ele já vai fazer o break, né? A interrupção do laço de execução, né? Então, por exemplo, digamos que eu estou verificando se o 2 é primo é primo 2, né? O que que ele vai fazer efetivamente? ele vai começar a gerar a lista de divisíveis então, ele vai falar bom, o 1, né? 2 é divisível por 1 então, ele fala que já tem o primeiro elemento da lista é o 1 e ele vai comparar com o primeiro elemento dessa lista ele vai falar são iguais, né? Legal! Então, ele consome esse 1 nas duas listas e fala bom, agora eu tenho que comparar com o x o próximo valor tem que ser x aí o próximo que ele vai gerar é o 2 o x também é igual a 2 ele vai comparar vai falar bom, são iguais consumir minha lista ficou vazia e beleza então, eu confirmo que é primo porque todos os elementos da lista são iguais a essa lista de 1 e x agora, se eu coloco aqui é primo 4 o que que acontece? ele vai gerar o primeiro valor que é 1 e vai comparar com a lista 1 4 bom, beleza os dois primeiros elementos são iguais a 1 consumir vou gerar o próximo elemento o próximo elemento vai ser nesse caso 2, né? porque 4 é divisível por 2 então, ele vai gerar o próximo elemento 2 ele vai comparar 2 é igual a 4 não, é falso nesse ponto ele não vai tentar testar nem o 3 nem o 4 porque ele já sabe que a premissa é falsa e o número não é primo então, por conta da variação preguiçosa ele faz uma implementação eficiente para essa função é primo legal então, com isso a gente fez o nosso primeiro exercício se a gente tentar executar aqui ele deve funcionar passar no teste do primo e falhar nos outros peraí que ele ainda está com algum problema aqui corrigido o problema eu tinha esquecido de salvar o arquivo fonte mas então tagger de primos passou nos 5 testes que a gente colocou no nosso arquivo de teste então, funcionou está correto agora vamos para o próximo exercício ele fala o seguinte faça uma função bissextos 32 que retorna uma lista com os anos bissextos entre 1584 e 2016 e que são múltiplos de 32 e cada elemento dessa nova lista tem que ser uma string e estar em ordem decrescente então, vamos fazer isso por partes primeiro a gente vai resolver o problema de gerar uma lista com os anos bissextos vou colocar ano entre 1584 e 2016 então o que eu quero aqui são esses anos entre 1584 e 2016 tal que o ano seja bissexto e como que eu verifico se um ano é bissexto isso a gente fez na lista de exercício anterior basicamente eu vou fazer o seguinte eu verifico se o ano é divisível por 4 e não é divisível por 100 ou se o ano é divisível por 400 então isso aqui caracteriza um ano bissexto então vamos lá deixa eu acrescentar peraí tá faltando ano mod 100 diferente de 0 pronto aqui ano mod 4 igual a 0 pronto agora sim então recebe um valor inteiro e retorna um boleano né e agora isso aqui já vai me gerar os anos bissextos né só que tem algumas coisas a mais no enunciado né o primeiro delas é que o ano também tem que ser divisível por 32 né então primeiro passo aqui deixa eu alinhar aqui eu quero que além de ser bissexto ele também tem que ser divisível por 32 pronto né então já tem mais um ponto que foi resolvido outro ponto é eu quero que ele retorne tudo como string então a gente vai colocar um show show ano vai transformar o ano específico numa string e finalmente ele pede que o essa lista de anos seja descrita na ordem decrescente então basta eu alterar aqui esse meu meu range da lista meu list comprehension pra fazer na ordem decrescente então eu posso colocar assim 2016 2015 2 pontos 15 e pronto ele já vai gerar a lista na ordem correta se a gente mandar executar aqui vamos ver se eu não cometi nenhum erro assim aqui tem que ser uma lista de string então agora ele deve testar esse exercício e vamos ver se ele vai passar se eu não cometi nenhum erro vamos verificar bissepto passou no teste maravilha né então vamos para o próximo exercício esse exercício aqui ele fala o seguinte desenvolve uma função pop que recebe uma lista e um inteiro n e ela retorna a lista sem o enésimo elemento pensando que ele está indexado em zero isso aqui é um exercício legal para a gente praticar uma implementação recursiva então eu tenho a função pop que vai receber uma lista de qualquer coisa recebe o inteiro e devolvo uma lista sem esse elemento sem o elemento na posição do inteiro que eu passei então é basicamente isso daqui eu tenho pop xs e eu quero devolver devolver uma lista o que eu posso fazer eu posso fazer o seguinte eu posso fazer um pattern matching né e falar o seguinte olha se eu tenho uma lista que tem um elemento e todo um restante todo um xs restante e eu quero o elemento na posição zero esse é um caso trivial né eu vou retornar simplesmente xs né ou seja a lista sem o primeiro elemento né outro caso trivial é quando a lista é vazia então se a minha lista é vazia não importa o valor de n eu vou responder como lista vazia também né porque eu não tenho o que que eu posso retornar não tenho uma lista para remover elementos e finalmente digamos que eu tenha uma lista contendo algum elemento né e eu quero remover o enésimo elemento dessa lista eu posso fazer uma chamada recursiva né veja que isso é equivalente eu falo assim olha retirar o enésimo elemento da lista que tem como primeiro elemento o valor x e um resto xs é equivalente eu remover eu recuperar uma lista tá sem o n menos um elemento da lista xs né então eu estou reduzindo o meu problema né eu peguei é toda a minha lista xs removi o primeiro na verdade eu não removi né porque eu quero que ele continue lá então peguei o primeiro elemento porque eu sei que esse não é o elemento que eu quero remover né então eu faço aqui um x dois pontos e anexo no resultado da chamada recursiva de pop com o restante da lista só que agora o n vai ser deslocado em 1 então vai ser n-1 né então novamente a gente pode testar aqui e vamos rolar ali pra pra ver o nosso teste e o pop passou nos dois testes né então também tá ok agora agora tem a função range né vamos ver a função range o que ele pede na função range o exercício 4 né desenvolve uma função que recebe uma lista e dois inteiros ij e ela retorna sub lista com os elementos do índice i ao índice j exclusivo né então eu vou ter isso aqui eu vou ter range que tem uma lista de as dois inteiros e devolve uma lista de a que é a lista com aquela faixa de elementos né então xs e j como que eu resolvo esse problema esse problema é relativamente fácil a gente consegue resolver eu tenho uma linha eu simplesmente vou fazer o seguinte eu vou pegar j elementos da minha lista xs né porque se eu fizer take j xs o que que ele vai me retornar me retornar toda a lista xs até um elemento antes do índice j né então já resolvi o limite da direita agora eu quero resolver o limite da esquerda né então eu quero pegar o iésimo elemento começar do iésimo elemento pra isso eu simplesmente faço um drop drop e removo os i primeiros elementos chegando no iésimo elemento de xs e aqui com isso eu tenho a minha lista completa né com os elementos cujos índices estão na faixa entre i e j eu vou deixar pra testar depois pra gente já ter vários várias funções funcionando vamos ver aqui aqui na verdade tem que ser int né porque o drop take pedem por int não int então vamos lá agora o próximo exercício é desenvolva uma função palíndrome que recebe uma palavra em formato string e retorne true se ela for palíndrome ou false caso contrário não utilize a função reverse então vamos lá eu tenho palíndrome que recebe uma string e retorna um boleão então vamos começar pelo caso trivial a string vazia é verdadeira né porque a string vazia lida de qualquer jeito ela ela é uma palíndrome ela é igual né então já está resolvido agora digamos que eu tenha uma string que tem um caractere apenas um caractere tá então ela é composta por um caractere combinado com a lista vazia né então é é a lista de caracteres contendo um elemento isso também é palíndrome né porque se eu se eu inverter essa lista eu vou ter também somente um caractere esse caractere c agora vamos para o caso para o caso geral então digamos que eu tenho aqui c e cs né então eu tenho um caractere c e um restante de lista cs o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte olha se o caractere c convertido para minúsculo for igual for igual o caractere c o caractere convertido para minúsculo no final da minha lista né então eu posso usar a função last que pega o último elemento da lista então eu tenho uma evidência que ele pode ser uma palíndrome né porque o o primeiro caractere e o último caractere são iguais eu tenho que ver os seguintes né então eu chamo a função palíndrome recursivamente apenas no init de cs o que que é o init de cs init de cs é a lista cs sem o último elemento né então o que que eu faço aqui cs já é a lista original sem o primeiro elemento init de cs também tirando o último elemento né então agora eu removi o primeiro e último elemento e repito a operação de palíndrome o outro caso é que eles são diferentes e aí eu retorno falso né e pronto pra poder usar o to lower eu vou precisar importar a biblioteca data char né que não precisa instalar nada é basta colocar aqui import data char e vai funcionar então vamos ver os dois testes que a gente já tem pra pra verificar então vamos ver se o range e o palíndrome já funcionam então vamos vamos lá pra cima range e palíndrome funcionaram né então vamos seguir em frente próximo exercício exercício 6 ele fala faça funções de int pra lista de int que receba um valor n de entrada e retorne uma lista com os n primeiros números naturais pares positivos e naturais mas em ordem decrescente esse aqui tá lá no final do código então são esses três aqui então vamos lá é naturais recebe um valor n e tem que retornar os valores os números naturais de 0 até n menos 1 né então é basicamente isso daqui 0 a n menos 1 o pp de n vai me retornar os números pares positivos né começando do 2 então a gente vai fazer o seguinte a gente pode fazer assim ó take n 2 em diante né então eu gero uma lista infinita do valor 2 em diante só tem um problema aqui aqui a minha lista vai ser 2, 3, 4, 5 né então eu tenho que especificar o segundo elemento da lista que é o 4 então ele vai gerar a lista 2, 4, 6, 8, 10 até o infinito né e eu pego os n primeiros elementos aqui eu poderia fazer a mesma coisa né eu posso fazer um take n da lista infinita de 0 em diante e finalmente natdesc né ele é simplesmente o o primeiro desses dessas sequências de exercício né que é o o naturais de n só que na lista na ordem inversa né então aqui eu vou usar o reverse reverse naturais n pronto se eu executar o teste ele vai funcionar aqui naturais para expositivos e naturais decrescentes então tudo ok próximo exercício é defina as assinaturas e tipo e implemente as funções abaixo então são vamos ver aqui são essas essas funções aqui então função máximo e mínimo que retorna o maior e menor valor entre dois valores então aqui máximo e mínimo vão receber dois valores do tipo de um tipo A que podem ser ordenado tá e retorna um boleiro não retorna um valor desse mesmo tipo né que vai ser o maior ou o menor é veja aqui também funcionaria se vocês definirem como um int né dado que é um valor pode ser assumido que era o IT mas o mais genérico é que seja um OR de TI então máximo xy eu posso definir como x maior ou igual a y eu retorno x caso contrário eu retorno y mínimo xy x menor ou igual a y eu retorno x e caso contrário eu retorno y a próxima função é média que retorna o valor médio entre dois valores numéricos então vamos lá média xy eu simplesmente faço x mais y dividido por 2 qual que é a assinatura dessa função eu não posso colocar qualquer número nessa assinatura porque eu não posso fazer essa divisão por 2 em números inteiros então isso aqui tem que ser todas as os tipos que permitem essa operação de divisão que são os fracionários né então fresh no a então pra todo tipo a fracionário eu pego dois as e retorno um a show né o exor o ou exclusivo o ou exclusivo simplesmente pega dois boleanos e retorna um boleano o ou exclusivo né é até fácil você definir porque ele simplesmente fala o seguinte olha se os valores x e y forem diferentes um for verdadeiro e outro falso então ele retorna verdadeiro se forem iguais retorna falso né então simplesmente eu faço esse teste x é diferente de y se for né então ele retorna verdadeiro é quadrado perfeito opa é quadrado perfeito ele vai receber um inteiro um int e retornar um boleano né ele vai falar o meu valor x ele é um quadrado perfeito como que eu posso implementar isso bom tem várias maneiras né que eu posso fazer uma delas é o seguinte se eu calcular a raiz quadrada do meu valor e arredondar eu vou ter um valor n' né então vamos colocar aqui peraí deixa eu colocar aqui ele vai retornar um x então vou fazer aqui um x' é igual o floor que arredonda para baixo eu também posso colocar um seio que arredonda para cima né então um ou outro então um floor da raiz quadrada de x tá então isso aqui ele tirou a raiz quadrada e arredondou para para baixo né como a raiz quadrada precisa de um valor ponto flutuante né um valor do tipo double ou float eu tenho que fazer a conversão do x que é int né usando o from integral então o from integral de x adapta o valor para um valor compatível com a entrada da raiz quadrada e o floor converte de volta para int né e agora eu só tenho que fazer o seguinte se x linha ao quadrado né posso fazer assim também posso fazer ao quadrado assim for igual ao x quer dizer que ele é um quadrado perfeito ou seja se eu tirar a raiz quadrada né e arredondar para baixo e elevar o quadrado novamente ele tem que dar o mesmo valor de x se funcionar peraí pronto se isso der certo ele retorna verdadeiro finalmente é saudável o é saudável ele fala olha tem uma tabelinha que ele vai receber é um inteiro representando a idade um boleando representando se ele come muita pizza e outro boleando se ele se exercita com frequência toda manhã e eu quero que retorne um boleando indicando se ele está saudável ou não né e as regras são as seguintes então vamos colocar aqui idade pizza exercício a regra é o seguinte se ele for se ele tiver a idade abaixo de 30 então eu vou colocar um guarde aqui idade menor que 30 aí ele vai fazer pergunta se ele come pizza ele não é saudável e se ele não come pizza ele é saudável então pizza sendo um boleano eu simplesmente faço a negação not pizza né e já vai me retornar a resposta correta agora caso contrário caso a idade dele seja maior ou igual a 30 tem que verificar se ele faz exercício né se ele fizer exercício ele é saudável se ele não fizer então é simplesmente o próprio valor de exercício pronto vamos executar o teste e vamos verificar e vamos verificar onde ele passou né então vamos lá máximo ok mínimo ok médio ok exor ok é quadrado ok é saudável ok pronto né então a gente pode partir para o próximo exercício que é o penúltimo penúltimo ele fala o seguinte cria uma função penúltimo as que retorna o penúltimo elemento de uma lista vamos fazer aqui penúltimo tem uma lista de a e retorna um a bom o que eu quero capturar é o seguinte eu quero capturar o padrão em que eu tenho um x um y e fim de lista né ou eu posso fazer também desse jeito aqui ó uma lista contendo um x e um y se eu tenho essa lista contendo um x e um y o penúltimo o último elemento é o y e o penúltimo é o x agora se eu tenho uma outra lista qualquer um x xs eu vou fazer a chamada recursiva de penúltimo com o valor xs com o restante de lista xs né é porque o que eu estou querendo dizer é o seguinte olha se eu estou nessa situação aqui eu já sei qual que é o penúltimo né é o primeiro valor da minha lista se eu estou nessa situação aqui eu vou remover esse primeiro valor e chamo de novo até cair nessa situação aqui então vamos fazer essas funções aqui antes de rodar um novo teste ishead ele pede que retorna-se um elemento x pertence a uma lista uma lista xs então eu posso fazer isso aqui ó ishead ishead x eu crio o padrão primeiro elemento y restante ys eu vou retornar x igual a y né se for igual tá certo se não for igual ele não pertence ele não é o primeiro elemento e eu tenho que cuidar também do outro padrão que é uma lista vazia né se a lista está vazia eu retorno falso porque ele não tem primeiro elemento para comparar ishead é parecido né então eu tenho aqui o x e eu tenho uma lista ys o padrão que eu quero capturar agora é o segundo valor né então aqui eu vou comparar se o segundo valor peraí não eu tenho que comparar com o z se o segundo valor dessa lista é igual a x vai retornar o que eu quero né agora se minha lista for vazia também não posso construir né então vou retornar falso e se só tem um único elemento também retorno falso porque não vai ter o segundo elemento né ishead que ele fala olha eu quero saber se um certo elemento x se encontra na posição n da minha lista xs então vamos começar pelo caso trivial se eu estou querendo saber se o meu elemento x está na posição zero da minha lista ys né então eu só tenho que fazer essa comparação aqui x é igual a o x é igual ao primeiro elemento da lista caso não seja n igual a zero eu faço aquela chamada recursiva né eu falo o seguinte bom não é o elemento ainda que eu tenho que comparar então eu chamo recursivamente ishead com n menos 1 o x e o resto da lista ys né e tem os outros casos que compreende não só quando eu tenho a lista vazia como outras situações como o valor negativo por exemplo que eu posso assumir que é falso né só para deixar a função completa então aqui eu falo o seguinte olha se não for nenhuma das situações pode falar que é falso porque não tem como encontrar esse elemento média lista que ele pede para calcular a média dos elementos de uma lista então eu tenho uma lista xs e eu poderia simplesmente fazer algo do tipo né soma de xs e from integral length xs ou seja a somatória dos valores de xs dividido pelo tamanho da lista mas vamos implementar ela sem o uso dessas funções auxiliares usando uma função com recursão caudal né porque a gente está fazendo um curso de ciência da computação vocês querem criar uma função que seja otimizada então a função caudal aqui ela vai fazer o seguinte ela vai pegar minha lista xs vai pegar também como parâmetro a somatória parcial da lista por enquanto é zero a somatória dos valores da lista e a quantidade de elementos da lista que por enquanto eu vou marcar como zero e aqui eu vou definir né da seguinte forma se minha lista for vazia e eu tenho aqui a minha somatória parcial e meu tamanho parcial da lista eu devolvo s sobre l que é a média agora se ela não está vazia tem pelo menos um elemento eu vou chamar gol com o restante xs s eu somo com o valor x e l eu somo mais um né então a cada chamada recursiva eu vou somar um elemento da lista e vou somar mais um em l com isso eu tenho como calcular média usando uma recursão caudal que tende a ser mais eficiente próxima função com is first equal third ele fala o seguinte o primeiro elemento da lista é igual ao terceiro elemento também resolvo usando pattern matching né então eu posso fazer o seguinte olha primeiro elemento x segundo elemento não me importa porque eu não quero saber dele terceiro elemento y e todo um restante de lista né esse padrão ele vai casar qualquer lista que tenha pelo menos três elementos e ele vai associar o valor do primeiro e terceiro elemento em x e y né então tendo isso eu retorno x igual a y qualquer outra situação significa que é essa lista não tem pelo menos três elementos então eu retorno seguramente retorno retorno falso né porque eu não tenho como casar esse padrão quadrado mais próximo ele pede vamos ver quadrado mais próximo o n vai receber o inteiro o n retorna dentre o próprio n e seus sucessores o quadrado perfeito mais próximo pra isso eu faço o seguinte quadrado mais próximo o n vai ser o primeiro elemento da lista contendo x tal que x começa de n e vai indefinidamente né uma lista infinita tal que x é quadrado perfeito né veja que embora eu peça uma lista infinita a avaliação preguiçosa vai retornar simplesmente o primeiro elemento dessa lista infinita porque o primeiro elemento que satisfaça a condição né porque ele vai falar deixa eu ver o valor n é quadrado perfeito não n mais 1 é não não é n mais 2 é é pronto eu já tenho o head dessa lista e com isso eu já posso parar né de executar bom a gente fez vários exercícios aqui vamos ver como é que estão nossos testes se eu não errei nada por enquanto então vamos ver quadrado mais próximo funcionou funcionou bom por enquanto tudo funcionou tudo que foi implementado funcionou né então a gente já está chegando quase no final da lista agora a gente vai implementar a nossa multiplicação etíope então vamos lá e depois o parímpa correcursivo né então a multiplicação etíope recebe dois argumentos N e N né e segue aquelas regras para definir a nossa multiplicação sem fazer uso do operador de multiplicação né fazendo apenas divisões por dois e multiplicação por dois que são em geral mais mais eficientes computacionalmente então ele fala o seguinte ó vamos também fazer uma recursão caudal né então vamos chamar a função gol N e N zero né se a gente olhar naquela tabelinha de exemplo o zero aqui é o nosso R e o zero começa o R começa do zero e vamos definir aqui o seguinte olha se o M chegou em 1 né e eu tenho um N e um R eu vou retornar N mais R pronto se não foi esse caso se eu tenho um M que é diferente de 1 agora eu vou fazer aquela verificação né M é par se o M for par eu vou fazer a chamada recursiva dividindo o M por 2 multiplicando o N por 2 que é a mesma coisa que N mais N né e o R permanece igual agora se for ímpar eu vou fazer a mesma chamada recursiva então M por 2 N vezes 2 só que eu coloco o N somo o N no R né por isso que aqui no final como o M é igual a 1 e é ímpar eu tenho que somar o N no R né então eu faço essa chamada recursiva e pronto tá feito além disso eu também tenho que implementar os casos bases né que é se um dos valores for igual a 0 o resultado da multiplicação é 0 né vamos testar aqui se eu não errei nada multiplicação etíope passou nos dois testes maravilha né então só resta a implementação do paro ímpar correcursivo então ele fala o seguinte olha se eu sei se eu tenho uma função isOd como que eu posso implementar a função isEven né é aplicando ela sem usar nenhuma outra função né então eu não quero usar not não quero usar nada eu só vou falar o seguinte se eu sei se eu tenho uma função isOd que me retorna se um valor é ímpar como que eu posso implementar a função isEven bom eu sei o seguinte olha a sequência dos números começando do 1 eu falo que o 1 é ímpar 2 é par 3 é ímpar 4 é par né então eu sei que se o número é par o seu antecessor é ímpar né então eu posso fazer o seguinte isEven é igual isOd com x menos 1 isOd com x menos 1 e o isOd eu posso fazer a mesma coisa né isEven x menos 1 porque o antecessor dele tem que ser par né começando do primeiro número natural 0 eu tenho que dar uma definição padrão pra ele então eu falo que o 0 é par e o 0 não é ímpar né então eu tenho um caso base pra recursão parar então eu posso falar aqui olha isOd o isEven de x vai verificar se o número x menos 1 é ímpar né se for ímpar quer dizer que ele é par porque ele é o próximo valor e o isOd faz a mesma coisa olha ele é ímpar se o anterior for par né então vamos ver o que acontece aqui executo o stack test e ele passou em todos os testes né com isso eu tenho os exercícios pronto pra entrega é interessante vocês escreverem também as os tipos né das funções né que isso facilita muito entendimento pra ver se o que você tá implementando tá correto mas pra esses primeiros exercícios não é necessário o próprio compilador vai inferir isso pra vocês tá então é isso pessoal então com isso a gente completou todos os exercícios e espero que tenha deixado tudo mais claro e ajude vocês vocês a criarem códigos mais limpos entenderem também a parte de pattern matching pra uso de recursão né que isso é uma ferramenta muito importante pras próximas listas tchau 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 tchau